Então realmente, eu vejo que o meu caso, ele foi ultra rápido, ele foi assim, eu sofri tudo de uma vez, né, sofri tudo ao mesmo, né, poucos dias e depois já ufa, passou, graças a Deus. Eu até prefiro assim, do que ficar ali, aquela mesmice sofrendo um pouquinho a cada dia, indo melhorar logo, eu já sou mais, não, vamos ter que sofrer, sofre boa pra gente melhorar logo e boa, eu sou dessa, né, comigo foi assim, graças a Deus. Comigo, gente, foi tão rápido, mas tão rápido que com 15 dias já dava pra ver o contorno aqui, tanto que se vocês assistirem, e eu ainda nem acabei de colocar todos, mas se vocês assistirem aos vlogs da Beauty Fair, é Beauty Fair, eu tenho mania de falar Beauty Fair, gente, nem me corrigem porque é mania mesmo, mas se vocês verem os vlogs da Beauty Fair, vocês vão ver lá também nos comentários, várias pessoas falando que eu tava diferente, que eu tava mais bonita, que não sabia o que que era, e era a abjectomia, era também o prendimento labial, era meu cabelo no tom mais escuro, enfim, eu resolvi dar aquela inovada, sabe, aquela mudada mesmo, estou me sentindo muito bem assim, eu confesso pra vocês que eu estou vivendo a minha melhor fase, estou recebendo muitos elogios todos os dias, né, de que o que é bom pode melhorar, e eu sou daquelas assim, tem muitas pessoas que falam, ah, tem que se aceitar, tem que se aceitar, eu já sou daquelas assim, tem que se sentir bem, se você quer fazer isso, faça, se você se sente bem fazendo tal coisa, faça, gente, a vida é uma só, então, vamos, estamos aqui, não é, vamos viver, eu já sou assim, se eu fosse pregar o aceite-se, eu não iria pintar o meu cabelo, né, fazer luzes nem nada, eu não iria usar lentes de contato, eu não iria usar maquiagem, porque a maquiagem transforma a pessoa, com certeza, transforma o olhar, transforma tudo, né, eu não iria me arrumar pra nada, então, com certeza, eu não vou pregar isso, tanto que, se eu era gordinha e eu não me aceitava, eu não me aceitava, parabéns pra quem se aceita, né, eu não me aceitava diante do espelho, eu corri atrás e emagreci, então, com certeza, o aceite valeria pra tudo, não é, eu sou daquelas assim, que temos que estar de bem conosco, né, temos que estar de bem consigo mesma, é, sabe aquela coisa, a gente tem que sentir aquela luz, sabe, independente se a sua volta está na escuridão, porque hoje em dia, o que mais tem são pedras e um monte de pessoas criticando e invadindo a sua vida, né, então, independente de tudo isso, tipo, bloqueie aqui, coloque no espelho e fala como que eu quero viver, né, como que, o que eu quero melhorar em mim, eu acho que isso é uma forma da gente cuidar bem do presente de Deus, do presente que Deus nos deu, porque com certeza Deus quer que a gente cuide bem desse presente, né, quer que nós cuidemos bem de nossas vidas, cada um cuidando da sua, né, então, quando você dá um presente pra alguém e você vê aquela pessoa usando aquele presente com toda a alegria do mundo, com toda a satisfação do mundo, você vai se sentir bem, não é, realizada? Então, eu acredito que é a mesma coisa, Deus nos deu a vida de presente e a gente tem que cuidar bem desse presente e quando a gente vive de uma forma feliz, a gente passa a agradar a Deus porque a gente está de bem com a vida e a gente está se agradando do presente dele, imagina viver uma vida aborrecida, viver uma vida entristecida, onde você não está contente consigo mesmo, onde você não quer nem se olhar no espelho, sabe, onde você não está mostrando do que você está vivendo, não, a gente tem que gostar da gente, né, não importa a forma, lógico que existe limites, existe absurdos que a gente confere aí todos os dias na internet, eu acredito que esse não seja o meu caso, eu vi vários comentários de pessoas dizendo, né, que as diferenças, teve várias diferenças, sim, na toda a minha aparência, né, mas foram, assim, sutis, né, nada exagerado, assim, nada, eu escureci um pouquinho meu cabelo, foi a boca que eu não tinha, né, que vocês sempre comentavam aqui, Vivi, faz o preenchimento e tal, eu vou trazer o preenchimento labial para vocês verem também, enfim, eu sou totalmente a favor de cada um poder se melhorar cada vez mais, poder se gostar cada vez mais, por quê? Quando a gente se gosta, quando a gente se cuida, a gente não quer que ninguém machuque isso aqui, a gente se valoriza, a partir do momento que a gente se valoriza, a gente se cuida, a gente bloqueia todo o mal que pode invadir na nossa vida, a gente cuida mais da nossa vida, porque a gente não tem tempo de prestar atenção na vida alheia, então esse é o recadinho que eu deixo para vocês hoje, espero que vocês tenham gostado dessa saga aqui da minha cirurgia e tal, amanhã eu vou trazer para vocês o vídeo do meu antes e depois, gente do céu, mas enfim, desconsiderem também o micro que eu paguei aqui na internet, né, postando essas fotos com essas bolotas enormes, mas é por uma causa justa, é para mostrar como que realmente é todo o procedimento, para você que está em dúvida, faz, não faz, enfim, eu gosto de vir aqui com coisas esclarecedoras. Ajudar de alguma forma, com certeza alguém vai ser ajudado com esse vídeo, então é realmente para mostrar como que foi o meu procedimento, para a pessoa ter mais conhecimento. Paguei o mico, né, de vir aqui inchado o rosto, poderia ter escondido essas fotos e nunca jamais mostrar para ninguém, mas não é isso que eu quero com o meu canal, eu quero compartilhar, repassar, porque dica boa é dica compartilhada. Um beijo, meus amores, e até o vídeo de amanhã. Tchau! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho